Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem Galera, sim, estamos de volta aqui para mais vídeo do Hitman 3, mais um arcade aqui, vamos finalizar o Elipses, beleza? No level 3, então galera, aqui é o seguinte, a gente não pode ser filmado, beleza? Se você for filmado, você tem que eliminar a gravação em até 2 minutos, a gente não pode ter que esconder todos os corpos, como já é de praxe aqui nesse arcade, e eu não posso matar ninguém com pistola, beleza? Então o que acontece, galera? Eu estou levando bastante coisa hemética aqui, porque a gente precisa, porque tem uma hora que ela é bem fácil, galera, porque ela vai no banheiro, é só matar ela, só acontece. Se você matar ela afogada, a galera que está no banheiro ouve, pois é. Então eu estou levando aqui uma seringuinha e vou tentar desse jeito, beleza? E só tem um local para começar, que é o Atrium, beleza? Então bora lá, galera. Lembrando, se você estiver assistindo ou não estiver inscrito, se inscreve aí, beleza? Deixa o like e compartilha, beleza? Bom, vamos lá, galera. Esse aqui está... Estou me enrolando muito nesse desafio aqui, meu Deus. Galera, sobe aqui, ó. A gente precisa de um disfarce de policial, tá? Nossa, eu já falo... Ó, acho que é a sexta tentativa já. Acho que eu não estou nem falando direito aqui, viu? O que precisa fazer? Bom, aqui é a senhora e a gente vai pegar o uniforme desse maluquinho aqui, beleza? Espera aí, ele veio aqui, pá. Cara, nem precisa se preocupar com câmera aqui nessa... Pelo menos do jeito que eu estou fazendo. Nem precisa se preocupar com câmera. Descer e pegar o nosso bagulho ali. Vamos lá. Descer e pegar o nosso bagulho ali. Vou tentar um negócio aqui, galera. Espera aí, rapidinho. Porque eu acho que esse segurança aqui ouve o que ele não deve. Ai, vem outro cara. Era para ter vindo segurança, velho. Ó, tá vendo? O nosso alvo, galera, ele vai ali... Ela vai ali e vai tomar um drink. Dá para você envenenar ele lá. E depois ela vem trocar daqui essa tiazinha aqui, ó. Só que o que acontece, galera? O que eu vou fazer? Como eu não posso andar com a arma aqui? Eu vou deixar a arma aqui, porque aí depois o carinha sai, né? Vou pegar essa arma aqui. Botar ela aqui. Vamos lá. Tá vendo? Ela está tomando um drink, tá vendo? Se eu estiver com o uniforme do garçom, eu acho que dá para ir lá, tá? Preciso que esse cara veja a arma. E que ele avise esse maluquinho aqui para ele sair daqui. Ah, viu? Beleza. Será que vai dar o timing certinho aqui? Eu não sei. Por aí. Bom, a minazinha, galera, vai ficar, ela vai entrar aqui, aí o que eu vou fazer, eu vou tacar, galera, o, ou a bomba emética, ou você usa a bomba emética, ou atira com ela, com a Psyker, ela precisa vir nesse banheiro, esse que é o ponto. É só tomar cuidado, galera, que ela consegue identificar vocês, tá? Ó, pegou, ó. Ah, isso aqui pegou no, no, no... Ah, não! Eu não acredito, cara. É zoeira. Pegou no carinha, ó, meu Deus do céu. Tá. Não posso fazer nada aqui. Esse era o meu medo, galera, pegaram o cara. Eu vou usar a Psyker, deixa eu pegar a Psyker. É que a Psyker, eu tenho medo dela me ver. Talvez se eu tivesse deixado essa minazinha aqui do outro banheiro envenenada, seria melhor, né? Não sei. Envenenado assim, né? Enjoado com a bomba emética. Tem que esperar agora. Que merda, véi. Ó, já ficou boa. Sai daqui, amiguinho. Sai, amigo! Ah, não acredito! Aí, agora ela veio no, no bagulho certo. Deixa eu pegar a serinha emética. Na última vez eu viro, viu, galera? Não sei como, mas eu viro. Eu... Deu. Deu. Ah, tá com qualquer saída. Vambora. Valeu, meu amigo. Valeu. Muitas graças. Os seus olhos. Sai pra aqui mesmo, né, véi? Vem aí. Ninguém me reconhece aqui embaixo, não, né? Vem aí. Bora. Então é isso, gente. Esse é o último level. Demorou, mas consegui. Eu tava usando a granada emética, eu tava com medo da Seeker. Alguém veio atirando nela. Porque da última vez que eu tentei com a Seeker, me viram. Beleza. Finalizou o Elipsis. Tá aí, galera. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A gente já finalizou aqui o The Elipsis. E o próximo que a gente vai fazer é o Dead Seats, que são cinco níveis no Scalation. Beleza? Então, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like aí também, que ajuda bastante. Beleza? Então, valeu, gente. Um beijo. Eu fui. Tchau.